E uma das perguntas vieram dessa forma, né? Tenho tentado ir ao centro de infusão realizar as infusões, mas não estou conseguindo. Os médicos dizem que tenho que ficar em casa, pois é perigoso que eu vá até lá tomar meu remédio. O que fazer? Não fico prejudicado ou prejudicada com a falta do remédio? Doutora, por favor. Bom, como o Tony já falou, as doenças de depósito, essa é a característica desse grupo de doenças, elas acontecem porque falta alguma enzima, que é uma substância que promove as reações metabólicas do nosso corpo, falta essa enzima, como ela não está dentro da célula, para quebrar substâncias específicas, ela acaba acumulando essas substâncias nas células do corpo. Dependendo da doença, vai comprometer, em geral, de maneira multissistêmica, sistema nervoso central, coração, rins, pulmão, e aí vai depender do tipo de doença. Como a doença é de depósito, o indivíduo que recebe o que a gente chama de terapia de reposição enzimática, que é a enzima, que foi feita no laboratório, ela é dada na veia do paciente, ela vai entrar no corpo dele e vai quebrar a substância que ela tinha que quebrar, que era a função dela, e que isso não é feito de maneira adequada porque ele tem uma deficiência da atividade dessa enzima. Então, quando ele recebe a enzima, ele começa a fazer esse trabalho mais próximo do normal, quebrar a substância para que ele foi criado. E quando ele interrompe o tratamento, esse depósito ele continua. E o depósito, a médio, longo prazo, é ele que vai fazendo a doença. A progressão da doença, as complicações, elas vão acontecendo por conta do depósito. Então, na verdade, é importante que o tratamento aconteça. Só que nessa situação que a gente está vivendo atualmente, de quarentena, do Covid, a gente tem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, quem fazia infusão dentro de um hospital, e este hospital está atendendo pacientes com suspeita de Covid, não é adequado que o paciente vá tomar infusão dentro deste local. Então, aí nesse ponto, o médico provavelmente que está dizendo para essa pessoa, é melhor você ficar na sua casa, porque você tem risco de pegar a doença aqui, porque ele está preocupado com esse ambiente hospitalar. E ele tem toda razão. Eu vivo uma situação muito confortável, porque nós temos uma ONG, que é o IGN, Instituto de Genética e Arruinato de Metabolismo. A gente funciona. Eu falo, os pacientes são do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, mas tudo funciona dentro de uma casa, que é o IGN, que mantém, e que fica a quatro quadras do hospital. Então, eu estou longe do hospital. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente fechou o atendimento ambulatorial para evitar um número maior de pessoas circulando lá dentro. A gente manteve só as pessoas que estão fazendo terapia de reposição enzimática. Cada dia vem um grupo de pacientes para fazer. E todos os dias, quando terminam as infusões, a gente conseguiu fazendo projetos de apoio com empresas farmacêuticas. Uma limpeza, que a gente chama de limpeza terminal. É uma limpeza que se faz em meio hospitalar. E ele vai desde a parede até o chão. As paredes, os utensílios, tudo é limpo. Todos os dias, a gente faz uma limpeza terminal no final das infusões. Então, realmente, eu estou vivendo uma situação muito mais confortável e segura para o meu paciente. Mas eu acredito que, na medida do possível, o médico pode tentar ou um lugar que tenha um acesso, que não é pelo pronto atendimento, onde ele vai ter uma chance menor de ter outros pacientes, ou conversar e fazer acordo com o pessoal da oncologia, porque a oncologia também não pode parar as infusões. E é um tipo de paciente que também vai tomar cuidados. O cuidado de uma pessoa com doença rara, com relação ao COVID, é igual da população geral. Só que com muito mais rigor. E a pessoa que tem o problema dela, ela vai ter que cuidar disso de uma maneira muito importante. Então, todos eles estão sensibilizados. Então, eu acredito que consiga-se arrumar algumas outras soluções. Uma outra solução é fazer a infusão domiciliar. Algumas indústrias farmacêuticas, algumas organizações não governamentais, também estão oferecendo a infusão domiciliar. Algumas pessoas dizem, mas aí a pessoa vai vir na sua casa para aplicar a infusão. Sim, mas aí a gente tem que medir, e é o que a gente chama de risco-benefício. De preferência, a enfermeira que vá na casa de um paciente, não deve atender pacientes na linha de frente. Certo? Pelo menos a gente faz essa proteção. Uma enfermeira voltada mais para a administração, voltada para a parte de pesquisa, mas não uma pessoa que esteja na linha de frente. Então, realmente é importante que se mantenha a terapia de reposição enzimática de acordo com as condições de cada local.